o canteiro de areia vocês conhecem ele né vamos ver aqui ó estão reformando o canteiro só que as batatas ficaram né vou desenterrar aqui para ver como é que tá a produtividade aqui só para mostrar rapidinho tradicional a importância da gente guardar não só semente né mandíva de mandioca mas também guardar as ramas né essa daqui é da casca branca né pessoal conhece aí assim e essa daqui um pouco da da casca mais avermelhada bem bonita a penca aqui ó penca de batata outro tipo de casca branca e essa daqui é tradicional cenoura vou cortar uma aqui para vocês verem aí galera coloração fantástica tem uma aí que é roxa que outra hora a gente mostra com mais calma e mãe pai e aí meu amor tudo bem mostra o pessoal aí técnica da areia no mínimo para preservar a rama a gente consegue dar batata vai um pouquinho e lembrando que a gente não não caprichou com essas daqui né a gente deixou e hoje a gente tá tirando você consegue levantar aí para o pessoal ver comparando com o seu tamanho e aí não não desse jeito mesmo só levanta só levanta ela e aí eu na mão do papai quantos quilos pai três quilos quatro três quilos só alegria né canteiro de areia galera areia pura areia pura tá vendo ó mais nada é isso aí galera não é abóbora tá vendo é caixa cheia no sistema de areia sistema semi-hidropônico eu tenho a playlist no canal meu canal do youtube que fala melhor sobre isso e aí e aí e aí